e por falar em costume eu tenho que fazer uma errata né num dos meus vídeos anteriores eu disse que a família da noiva pagava o dote é o contrário né a família do noivo paga o dote para aquela família e acaso ela vem a não estar nas condições que ele deseja ele devolve a filha e fica com dinheiro para ser ressarcido porque janeiro é o mês do costume nós acabamos de sair de Kwanza da festividade da Kwanza é que os que estão morando na diáspora e que são de cultura a nigeru e urbana nigeru benignana cultuam a e Kwanza aqueles que comeram o arroz de julofe e tudo mais né que fizeram do dia 26 ao dia primeiro de janeiro né eles dedicam o mês de janeiro ao costume aos hábitos e beleaxé raiz das da sua família raiz de sua casa então assim nesse mês de janeiro que todos dediquem um tempinho especial para o seu ebili axé para raiz de sua casa né que visite o seu balalorixá no dia marcado porque na áfrica vocês vivam naqueles a pessoa aparecendo sem comunicar vem e fica três quatro dias já era né no brasil vivemos em outro estágio né porque todos temos nossos compromissos então vamos dar uma agendadinha mas nesse mês de janeiro vamos fazer sim uma rememoração de família de bilhaxé uma rememoração dedicando um momento uma prece ou algo com relação à sua casa matriz a então tudo é bom e até a próxima semana a próxima semana Obrigado.